Fala galera, aqui quem fala é o Vitor Gabriel, então galera eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo, mas agora vamos voltar com tudo, deixa o like e se inscreva no canal, nós vamos ter vídeos agora terça, quinta, sábado e domingo se der tempo Temos uma live às 8 horas falando das notícias da próxima semana em um conjunto todo junto e nos outros dias terça, quinta, sexta e sábado teremos vídeos separados do que vai acontecer E eu trago uma notícia para quem gosta de alguns apps que são pagos e não tem condições, hoje eu trago 31 apps e jogos para Android que são grátis por tempo ilimitado Quem não gosta de coisa grátis, eu mesmo gosto, não é mesmo? Todo mundo e ocasionalmente desenvolvedores querem que seus aplicativos chamem a atenção do público Optam por tornar temporariamente gente, graças a alguns jogos e apps que por serem pagos acabariam não sendo reconhecidos, já que o usuário teria medo de experimentá-los de outra forma A lista abaixo contém aplicativos que estavam disponíveis gratuitamente na tarde desta segunda-feira 9 de outubro E o vídeo está saindo dia 11 e foram verificados pela equipe a ideia da tecnologia O preço zero é por período gente, ilimitado, mas se você decidir instalar esses apps ou apenas comprá-los sem realizar a instalação Eles serão vinculados a sua conta do Google Vale observar também que as promoções podem ser encerradas a qualquer momento Então se você for entrar na Play Store e o botão de aquisição não mostrar mais a palavra instalar Exibida apenas o preço original será cobrado por isso Então galera, eu vou estar deixando todos os 31 apps aí na descrição do vídeo Porque são muitos para mim falar que o vídeo já está ficando grande Então um grande abraço e até o próximo vídeo Falou, não esqueça de deixar o like e assista dois vídeos aí que estão aparecendo aí também na tela Falou